O meio atacante Mateuzinho desperta o interesse do Paysandu para a temporada de 2023. No vídeo de hoje eu quero falar novamente sobre esse jogador, onde eu gravei um vídeo mais ou menos uma semana atrás falando sobre uma boa opção para a dupla repá, tanto do Remo quanto também do Paysandu, e os dois, agora coincidentemente ou não, basicamente 5 ou 6 dias depois estão interessados em contar com o futebol do jogador de 29 anos de idade. Quero trazer aqui os detalhes a respeito dessa informação confirmada lá pelo portal Roma News e também as principais características de jogo. Do Mateuzinho, 29 anos de idade, marcou 10 gols e outras 5 assistências com a camisa do Vila Nova nesta última temporada, sendo uma peça fundamental para o não-rebaixamento do Clube Goiano para a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu, como torcedor rival, acho que já deu para perceber aqui, quero trazer também a minha visão a respeito desse atleta. Só antes de começarmos, eu peço para você deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Black Card. Gravamos diversos conteúdos do Remo, do Paissandu, Bahia, Vitória, Atlético Paranaense, Coritiba, CSA, CRB e muito mais, nosso canal Fora do Eixo, quanto com a sua colaboração para ajudar a gente a chegar nessa marca de 50 mil inscritos, que já está bem próximo. E eu tenho um canal do Goiás, acho que já deu para perceber aqui também, né? Chama Goiás News, eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Outro recado que eu quero passar para vocês é da Sportpix.clube para você fazer a sua aposta esportiva nos jogos desta quarta-feira no futebol francês e também na Inglaterra. Na Premier League teremos aí o jogaço entre Leeds United e Manchester City, uma vitória do City fora pagando 1,24, um empate 5,70, uma vitória do Leeds em casa 8,55. Além disso, jogos do Campeonato Francês, como por exemplo o PSG Estrasburg, uma vitória do PSG em casa do Neymar pagando 1,16, um empate 6,18. Além disso, Brecht e Lyon, uma vitória do Lyon fora pagando 1,85. Teremos também jogos, por exemplo, do Mônaco, do Lille, Nantes, Angers e muito mais. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, da Sportpix.clube. Lembrando também na quinta-feira tem jogos lá na Espanha, no final de semana mesmo com a virada para o ano novo, né? Teremos jogos também da Premier League dia 30 e 31. Vou deixar o link aqui também para você apostar, divertir e fazer aquela graninha extra no comecinho do ano. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa negociação do Paissandu para contar com o meio campista, o Mateuzinho, 29 anos de idade, para a temporada de 2023. Esta notícia foi confirmada lá pelo pessoal do portal O Roma News, ainda no comecinho dessa semana. Muito obrigado aí à galera que garantiram uma sondagem, um interesse por parte da diretoria do Papão, juntamente com o staff do jogador, seguem conversando, buscando um novo acordo para a próxima temporada. Além do Paissandu, segundo o portal O Roma News, o Remo também foi outro clube que fez o contato para o staff do jogador para saber sobre a sua situação no ano de 2023. Vale lembrar que ele não renovou com o Vila Nova nesta última temporada. O seu contrato se encerrou agora no final do mês de novembro e não foi prorrogado por conta da parte financeira. Os ajustes salariais não estavam de acordo, né? O que pensava a diretoria do Vila Nova, juntamente com os representantes do Mateuzinho. Dessa forma, ficou livre aí no mercado para fechar com outro clube no ano que vem. E esse atleta de 29 anos entrou em campo 55 vezes nesta última temporada, com 10 gols marcados e outras 5 assistentes. Uma curiosidade é que ele marcou um gol no Paissandu, justamente na final da Copa Verde, mas que acabou levando o título, né? O Papão levando para Belém esse título após as disputas nos pênaltis. É um jogador que se destacou bastante, principalmente no começo da temporada. No Campeonato Goiano, foi uma peça fundamental, arrisco dizer que foi um dos melhores, um dos três melhores jogadores, sem dúvidas, da disputa do Campeonato Estatual. Em 13 partidas, ele marcou 7 gols e também deu uma assistência. Acabou perdendo mais espaço na Série B do Brasileirão, mesmo assim participou de quase todos os jogos do Vila Nova, né? Foram 32 partidas com 2 gols marcados e 2 assistências. Desses 31 jogos, apenas 20 deles foi como titular. Mesmo assim, foi mais titular do que reserva. Teve uma média de 57 minutos em campo por cada partida e dos seus cartões amarelos, só levou 4 durante toda a competição. Um jogador que raramente se contunde, né? É difícil você ver ele, por exemplo, fora por conta de algum problema físico ou algo nesse sentido. Muito dedicado também. Acabou caindo bastante rendimento, mas foi uma peça importante, não só na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, é, perdão, na Série B, né? Onde acabou escapando, juntamente com o Vila Nova, do rebaixamento para a terceira divisão, quanto também o começo da temporada. Ou seja, começou muito bem e terminou muito bem. O meio da temporada dele é que acabou devendo, né? Nessa sua passagem pelo Vila Nova. Em relação, por exemplo, às suas principais características de jogo, eu vou deixar o mapa aqui do Sofa Score passando na tela para vocês observarem. Apesar dele ser canhoto, né? Ele costuma fazer mais uma função pelo lado direito do campo. No Vila Nova, nesta última temporada, pode observar que está bem mais preenchido no lado direito, um jogador que recebe bastante naquela condição. Busca uma jogada principalmente ou pelo lado esquerdo, para buscar, por exemplo, uma finalização de longa distância. É um cara que arrisca bastante finalizações de fora da área. Eu diria que se fosse para pontuar um outro jogador, parecido com o Jean Carlos, é, perdão, com o Jean Carlos, com o Mateuzinho aqui no futebol brasileiro, seria, sim, o Jean Carlos. Ele mesmo é esnáutico, atualmente, no Ceará. Essa característica de ser um canhoto, às vezes, em grande parte das vezes, joga mais no lado contrário, para trazer essa bola na região da intermediária, buscar um passe em profundidade, ou até mesmo uma finalização em longa distância. O Mateuzinho faz isso muito bem, sem considerar também quando ele atuou como um ponto esquerda, como um meia-direita. Faz, sim, diversas outras alternativas, além dessa posição de um camisa 10, sem considerar também outras questões das bolas paradas. Escanteios, ele é muito bom na cobrança, tanto é que fez um gol olímpico pelo Vila Nova nesta última temporada, na disputa do Campeonato Goiano. Cobranças de faltas, pênalti e muito mais. Então, acho isso um jogador bem interessante, ainda mais se tratando de universo de Série C do Campeonato Brasileiro, na minha visão, é um jogador para chegar e ter esse potencial de ser um dos grandes craques da temporada. Outros pontos também que gostaria de falar aqui com vocês é sobre o seu mapa de atuação, principalmente na Série A do Campeonato Brasileiro, de... não, acabei confundindo. Na Série B do Brasileirão de 2019, que foi uma das melhores campanhas do Mateuzinho, né, durante a sua trajetória. Eu vou deixar o print aqui passando para vocês do Mateuzinho, na disputa da Série B daquela temporada, onde ele foi uma peça fundamental no elenco do Atlético Goianiense, né, na disputa da segunda divisão. Em 2020 também fez uma boa disputa da Série A, né, com a camisa do Atlético, naquela temporada, em relação aos seus números na primeira divisão. 20 e 21, né, foram 17 partidas, três delas apenas como titular. Teve uma média de 29 minutos, mas as partidas onde ele iniciou jogando, né, teve sim um rendimento acima da média. Foi para o Juventude, onde não conseguiu corresponder na temporada de 2021, antes de fechar aí com o Vila Nova em 2022. Acharia, sim, uma excelente contratação. Como eu falei para vocês, é muito versátil, pode fazer essa função de um camisa 10, de uma esquerda, ponta direita também, já atuou nesta condição. Acho que em nível de Série C do Campeonato Brasileiro, chega sim com um grande cartaz. Sobre outros pontos, né, para a gente comentar também, em relação aí à sua carreira, ele que começou ainda nas categorias de base do Corinthians, lá no ano de 2010, passou no Flamengo do interior de São Paulo, o Bragantino, em 2012, com 10 partidas e 2 gols marcados. Jogou também uma partida no elenco principal do Corinthians naquele ano. 2013, novamente, foi para o Bragantino, passou em 2014 no Osasco Aldax e no Guarati Guetá, e em 2016 foi para o Estoril Praia, em Portugal. 2017 voltou no Brasil, novamente pelo Osasco Aldax, a sua terceira passagem pelo Clube do Interior Paulista, antes de chegar em 2018 no Juarez, do futebol mexicano. Por lá foram 16 partidas, com um gol marcado. Voltou aqui para o Brasil, em 2019, ainda sendo um jogador pouco conhecido, né, e jogou muita bola no Atlético Goianiense. Naquela temporada foram 49 partidas, 10 gols marcados, né, o Goiás sofreu bastante com o Mateuzinho também, fez um gol na disputa do Campeonato Goiano, na grande decisão. Jogou muito bem, não só no começo da temporada, quando também na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 29 partidas, 2 gols marcados e outras 6 assistências. Ficou para o ano de 2020, até começou a temporada muito bem, né, com 14 partidas, 3 gols marcados e outras 2 assistências pelo Juventude, né, perdão. No Atlético, em 2020, foram 33 jogos, 7 gols, depois foi para o Juventude, onde terminou a temporada com 14 partidas e 3 gols, né, na reta final da Série B de 2020, inclusive conseguindo seu acesso para a primeira divisão. No ano passado não conseguiu ser muito aproveitado, né, somando apenas 11 partidas, com um gol marcado, antes de chegar agora no Vila Nova em 2022. Quero saber a sua opinião aqui embaixo, nos comentários, torcedor do Paysandu e também do Remo, né, que vem sofrendo bastante, os dois clubes com essa função de um camisa 10, ou até mesmo de um atleta mais habilidoso, nessa região central do campo. Geralmente tem bons jogadores lá na frente, mas o meio de campo deixa muito a desejar, né, depois que sai do volante, para ter aquele grande craque, por exemplo, do Paysandu, eu consegui observar o José Aldo, mas faltava um outro cara para auxiliar ele, lá na frente tinha um Marlon, e acabava que, às vezes a bola não chegava, a falta de um camisa 9 também empacou muito, né, na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O Remo também da mesma forma, com vários jogadores indo e vindo, né, o Felipe G2 acabou não correspondendo no ano passado, nesse ano, né, em 2022, na última temporada, o Albano, o Jean Patrick, o Rodrigo Pimpão também chegou com um grande cartaz, acabou não correspondendo, na minha visão, o Matheusinho, tanto para o Remo, quanto para o Paysandu, seria uma baita contratação para o ano de 2023, segundo o portal Roma News, quem se interessou mais com o jogador, né, fazendo uma consulta mais ácida, foi sim o Paysandu, juntamente aos representantes do atleta de 29 anos, pode deixar sua avaliação aqui embaixo, nos comentários, desse ótimo jogador, né, à disposição do mercado, canhoto 1,71m, 67kg, 55 partidas no ano, 10 gols marcados, e 5 assistências pelo Vila Nova. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, e ativar as notificações, para sempre conferir os vídeos novos, aqui do YouTube, do Black Card, na tela final, vou deixar a playlist, né, do Rambo, também do Paysandu, outros vídeos relacionados, das duas equipes, e peço para você se inscrever aqui embaixo, também, em nosso canal, e conferir o meu canal do Goiás, o Goiás News, onde fala também sobre várias notícias, mercado da bola, opinião, e muito mais, lá no meu canal do Verdão, o link aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo, juntamente com o nosso apoiador do canal, a Sportpix.clube, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!